Ela é nossa, brasileira, tem alta concentração de vitamina C, ajuda no combate ao diabetes, retarda o envelhecimento, mas é pouco conhecida em terras nacionais. Estou falando da fruta chamada camu-camu, amplamente exportada, faz muito sucesso lá fora. Por aqui, a falta do produto dificulta pesquisas e impede o consumo de produto tão nutritivo. Uma frutinha do tamanho de uma uva, sozinha, tem 20 vezes mais vitamina C do que a acerola, 60 vezes mais que a laranja. Esse é o camu-camu, cresce nas margens encharcadas dos rios da Amazônia. No Brasil, o camu-camu é um ilustre desconhecido. Apenas as populações ribeirinhas da Amazônia consomem a fruta, que é prima da jabuticaba, mas bem mais ácida. Quase 100% da produção são exportados para o Japão e para a Europa. A pesquisadora Alice morou seis anos no Japão. Foi apresentada ao camu-camu lá. Os produtos à base da fruta são fáceis de encontrar. Em lojas, supermercados, bebidas, balas, melados e geleias. Pesquisadores brasileiros descobriram que a fruta, além de vitamina C, é rica em flavonoides, compostos que previnem diabetes, por exemplo. O camu-camu também é antioxidante, anti-inflamatório e ajuda a emagrecer. Só que conseguir a fruta aqui é quase impossível. Não é nem um pouco fácil, tem que chorar mesmo, porque o que tem, grande parte vai para fora. No laboratório, as análises são feitas com a polpa congelada. Ter alguma fruta desidratada é coisa rara. O que mais preocupa as pesquisadoras é que as riquezas do Brasil têm mais valor lá fora do que no solo onde nasceram. Outras frutas nativas também, além do camu-camu, que também tem várias propriedades benéficas à saúde. E a população, além de não conhecer, não utiliza também. O que tem, às vezes, dá num pé, cai, estraga e não é utilizado, não é comercializado.